Então vamos começar aí, né? Agradecendo a Deus por esse dia, né? Que nós possamos aí aprender juntos, não é mesmo? Então vamos com a tia Jais? Cinco dedinhos nessa mão Outros cinco aqui estão Vou juntar as minhas mãos Pra fazer uma oração Papai do céu, muito obrigada pelo nosso dia de hoje Abençoe o papai, a mamãe, todos nós Faça de mim uma boa criança Obediente, inteligente, educada e mansa Em nome de Jesus, amém! Bom dia, amiguinho, como vai? A nossa amizade cresce mais Faremos o possível Para sermos bons amigos Bom dia, amiguinho, como vai? Você! Eu estou jóia! E vocês, como estão? Assim ou assim? Ah sim, muito bem! Se ontem foi terça-feira, hoje é? Quarta! Quarta-feira, muito bem! Vamos cantar juntos? Hoje é quarta-feira, é o dia mais feliz Quantas coisas, muitas artes, já mais finos Do Rê, Mi, Fa Fa, 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 Fa Do Rê, Do Rê Rê, 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 Rê Do Sol, Fa, Fi Mi, 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 Mi Do Rê, Mi, Fa Fa, Fa, Fa E, Miguel, se ontem foi dia 28, hoje é dia 29, muito bem. De qual mês? Julho. Julho, isso aí. E de qual ano? 2020. 2020, muito bem, mas vocês estão muito espertos, não é mesmo? Essa semana, nós estamos aprendendo qual letrinha mesmo? O X. O X, muito bem. E hoje a gente já trouxe um videozinho para a gente aprender aí a família da letra X. Olha que legal. Só um minutinho que a Tia Jais vai colocar aí para vocês. Esse é o X. Olha como ela faz com a boquinha para sair o sonzinho do X. Ui, desculpa que a Tia Jais apertou o pau. Tá vendo? Os dentinhos ficam juntinhos e a gente abre o nosso lábio. Só é até um barulhinho aí da nossa boquinha, não é mesmo? E o X, ele pode dar a mãozinha para todas as vogais. A, E, I, O, U. Para cada vogal que ele dá a mãozinha, o sonzinho do X muda. Então, o X com A tem o som de chá. Chá de xadrez. O X com E tem o sonzinho de xê. De xerife. Olha que xerife bravo aí. O X com I tem o sonzinho de xí. De xícara. Olha que xícara bonita. O X com O. O X com O tem o sonzinho de xô. De roxo. Olha aí o sonzinho do xô aí no final. O X com U tem o sonzinho de xô. Xô. De xuxa. Olha que legal. Então, essa é a nossa família da letrinha x. Então, aí nós temos o X com A que faz xá. O X com E que faz xê. O X com I que faz xí. O X com O que faz xô. E o X com U que faz xô. Quantas letrinhas aí nós já aprendemos. E quantas famílias, não é mesmo? E hoje, o que que nós vamos aí fazer juntos na nossa atividade? Vocês vão desenhar. Quem gosta de desenhar aí? Levanta a mão. Eu também gosto. Eu gosto de desenhar. Eu gosto de pintar bem caprichado. Gosto de usar aí as minhas cores preferidas. Não é mesmo? E a tia Jais vai mostrar pra vocês a atividade que vocês vão fazer hoje. É essa atividade aqui. Vocês vão desenhar aqui figuras que comecem ou que tenham esses pedacinhos aí da família do X. Então, a tia Jais já deu uma dica aí, né? Que a tia Jais mostrou o vídeo. E o vídeo aí tinha um desenhinho aí pra cada sílaba. Acho que depois do videozinho, esse dever ainda ficou mais fácil, não é mesmo? Acho que aí depois do videozinho, esse dever ficou muito fácil, não é mesmo? Então, vocês vão aí pintar aí bem bonito, né? Desenhar aí bem bonito e pintar. E depois vocês vão mostrar aí pra tia Jais, tá bom? Podem começar aí a atividade bem bonito. Ô, tia! Por favor. Por favor? Isso. Você quer ver de novo? É. Ah, não. Eu vou lá. Sim, só um minutinho. Porque a tia Jais vai mostrar aqui pra você. Aí. Aí, só você desenhar. 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 Foi, Pedro Posso tirar? Pode Tá bom Obrigado, tia De nada Vou olhar lá de novo Primeiro Obrigado 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 E aí 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 Liga o microfone E aí 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 O Miguel Alves já acabou, Miguel Alves. Conta aí para a gente o que você desenhou com cada sílaba. Miguel Alves? Acho que deu uma travadinha aí do Miguel. Sim, sim, sim. Obrigada. 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 Eu não ouvi, Miguel É o conchô e conchô Que deu uma travadinha Eu consegui ouvir até o xí Xícara, xilopone Sim, conchô Conchô e xuxa Ah, muito bem O Miguel Silva também acabou Vamos ouvir aí O que o Miguel Silva desenhou? Com as sílabas Já acabei A Mãe também acabou Daqui a pouco a gente vai falar com você também Tá, Mãe? 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 Vamos ouvir o do Miguel Silva Depois a gente escuta o seu, tá bom? Vai, Miguel Conta aí pra gente O que você desenhou com as sílabas Tá, Mãe? Tá, Mãe? Lixo 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 O que você desenhou? Lope Xilipe Peixe Xícara Jucário Muito bem Eu só não ouvi com o chá Fala de novo Fala Xarope Xarope Muito bem Só o chope E o chocalho Que não começa com o X Os outros estão certíssimos É, eu desenhei o xodô aqui Ah, o xodô E o Luan também acabou Conta aí, Luan, pra gente O que você desenhou aí com as sílabas? Mãe, tá dentro da mochila Cadê? 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 Xícara Lixo Lixo E chuchu O chuchu de comer é com CH Aí o chuchu de comer não é com X Confunde, né, gente? Mas o ano que vem Lá na alfabetização Aí vocês vão aprender melhor E a diferença do CH para o X Tá bom? Porque o somzinho é muito parecido E aí a gente confunde mesmo E aí a gente confunde mesmo, tá bom? Mas arrasou aí, irmã Agora, a gente vai mostrar pra vocês A próxima atividade Nessa atividade Nessa atividade Vocês vão fazer aí Nessa atividade Vocês vão fazer aí A família do X O X O X maiúsculo Com as vogais E o X minúsculo Nessa linha E nessa linha Vocês vão fazer aí O X maiúsculo, né? Igual tá buscando aqui em cima O X maiúsculo Dando a mãozinha A gente vai fazer isso Aqui embaixo Vocês vão fazer o X minúsculo Com a vogal A Tia Jais Vai mostrar pra vocês Novamente Como é o X minúsculo Que a Tia Jais Quer que vocês façam aí Esse X minúsculo aqui Com as vogais Tá joia? Combinado? Quem entendeu Faz um joinha aí Pra Tia Jais Beleza Pedro Quer que a Tia Jais Se mostra lá novamente? A gente conseguiu pegar Conseguiu? Ah, então tá bom Se precisar Você pede Que a Tia Jais Se mostra Tá bom? Tá Então força na peruca aí A mamãe Tem que sentir Que o amiguinho Tá com dificuldade Pode fazer o pontilhadinho E aí De acordo com o que o amiguinho Vai fazendo Depois vai diminuindo Os pontilhadinhos Tá bom? Até não ter Nenhum pontilhado Já já Você mostra o Jandolfo Que a mamãe não viu Mostra Eu mostro sim Só um minutinho Que a Tia Jais Vai mostrar aqui Pra vocês A atividade Né? Ops Vê se tá conseguindo Ver aí Não tem algum amigo Querendo entrar Só um minutinho De nada Se precisar Pode falar Que a Tia Jais Se mostra de novo Tá bom? Tá bom Tia Jais Tia Jais Tia Jais E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acabei, tia Acabei, ó Pedro, já acabou aí Muito bem, Pedro Vamos esperar aí os outros amigos Joia, tá ficando linda essa letra, hein? Tô gostando de ver Vamos esperar os outros amigos e aí a Tia Jais vai mostrar o próximo dever E aí 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 Tia, já acabei Zóia, o Miguel Alves também só acabou Vamos esperar aí os próximos amigos E aí 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 Tia Jai Jai E aí E aí Jai Amandinha Acabou Que letrinha linda Amanda Tô gostando de ver Tá com uma letrinha linda Parabéns Vamos esperar aí os outros amigos Daqui a pouco Tia Jai te explica o próximo dever Tá bom? Tchau 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 Oi Miguel Alves Zóia O Miguel Alves Também já acabou O Pedro A Mãezinha Vamos esperar aí O Miguel Silva O Bernardo E o Luan Tá bom? Tchau 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 Você quer passar aí por cima do da tia Jaisy, ó? Pode passar assim por cima do da tia Jaisy, ó. Isso! Conseguiu aí? Sim! Falou obrigada! De nada, se precisar, pode falar que a tia Jaisy mostra de novo, tá bom? O Luan acabou também, né Luan? Muito bem! E agora a tia Jaisy vai mostrar o próximo dever, é o nosso último dever de hoje. Depois nós vamos lá para a nossa fichinha. Bom, nesse deverzinho nós temos aqui um pequeno texto. E esse texto diz assim, O X está na xícara, no chale e no chaxim. No xarope e no xilofone. No xerife e no xixi. Vocês vão procurar aqui nessas palavrinhas, aonde que tem a sílaba do X. Pode ser o Xá, o Xê, o Xí, o Xó ou o Xú. Quando vocês encontrarem, vocês vão pintar a sílaba de verde. Igual aqui no xícara, nós temos o X, né? Que é o X com o I. Então vocês vão pintar os dois de verde. A mesma coisa vocês vão fazer em cada palavrinha que vocês encontrarem. Tá joia? Já aqui no de baixo, vocês vão completar com a sílaba que está faltando. Xalê. Começa com que somzinho? Xalê. 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 Então vocês vão escrever aqui dentro. Xalê. Xê, 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 começa com que somzinho? Xê, 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 xê. Isso aí, que é o X com o I. Então vocês vão colocar aqui dentro. Xícara. Começa com que somzinho? Xícara. 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 Muito bem. Então vocês vão colocar aqui nesse espacinho. Xícara. Xó, 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 começa com que pedacinho? Xó. Xó. Isso vocês vão colocar aqui dentro o xó. E xuxinha, começa com que pedacinho? Xó, xó. Aqui vocês vão colocar o xú. Combinado? Quem entendeu, faz aí um joinha para a tia Jais. Beleza. Se precisar que a tia Jais se mostra de novo, pode pedir, tá bom? Esse é o último deverzinho. E aí nós vamos aí para a família, para as nossas fichinhas. Eu acabei. Eu acabei, tia, eu acabei bem. Eu acabei. Jóia, o Miguel Alves já acabou. Muito bem, Miguel. Vamos esperar aí os outros amigos, tá jóia? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tia, acabei, eu vou pintar os desenhos Tia, tia, tia Muito bem, o B já acabou Vamos esperar aí os outros amigos, tá bom, B? Pode pintar aí, bem caprichado Tia, tia 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 Tia, tia Tia, tia Tia Tia, 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 tia Oi, Miguel Alves, não te ouvi. Tia Jaques, já acabei. Jóia, a plantinha já acabou também, muito bem. Tia Jaques, posso beber água? Vai lá, minha filha. Ótimo, você quer beber água? Pode ir lá. O Pedro também já acabou, muito bem. Vamos esperar aí o nosso amigo Luan. Jóia, já acabei. Jóia, o Luan também já acabou. Então, vamos aí para as nossas fichinhas. Vamos começar aí com o B. B, que pedacinho é esse, B? Lê. Muito bem. Miguel Alves, que pedacinho é esse? Cô. Cô, muito bem. Miguel Silva, que pedacinho é esse? E com E faz C. Não, não é o E. Olha como que ele é grandão. Olha como que ele vai lá em cima. É o B? Não, Miguel. Que letrinha é grandão? Vai lá em cima. Aqui começa a letrinha do Luan. É o L? Isso. L com I. Faz o quê? L com I faz FI. L com I faz LI. Salve de novo. LI. Muito bem. Esse daqui parece com o E, né? Só que ele é maior. Aí parece também com o B, mas ele não tem a mesinha. Lembra que o B sempre tem uma mesinha aqui? Mas esse não tem. Foi muito bem, Miguel. Então, parabéns. Você, Luan, que pedacinho é esse? Não, não sou eu. É o que tu me faz. O quê? Então, fala do quê? Que muito bem, Luan. Você, Pedro, que pedacinho é esse, Pedro? L-U, de lua. Lua. De lua. Qual o primeiro sonzinho? L-U, de lua. Lua? É, fala pra tia. Lua. Muito bem, Pedro. Amandinha, que pedacinho é esse? L-U, de lua. Não, não, esse daqui, ó. L-U, de lua. Muito bem. Adorei essa lua aí, Amandinha. Você, B, que pedacinho é esse? L-U. Não, não é o B. Que letra é essa? É. L-U. Muito bem, B. Miguel Alves. Que pedacinho é esse, Miguel Alves? Responde. Ela não tá te ouvindo. Uá! Muito bem, Miguel Alves. Miguel Silva. Que pedacinho é esse? Grandão é o que? É o... Que você tinha falado antes. O L? Isso. O L com A. Vai lá. Isso aí. Muito bem. E... Luan, que pedacinho é esse? Pedro, que pedacinho é esse? Pedro? Pedro, que pedacinho é esse? Tia, é N ou N? Tá tampando N N, filho N, A O N é de neném Faz N E o N, A Na Muito bem, Pedro Isso aí Amandinha, que pedacinho é esse? Muito bem, isso aí Bernardo, que pedacinho é esse? N N Isso, N Miguel Alves, que pedacinho é esse? Muito bem Miguel Silva, que pedacinho é esse? É você N com O, faz N com O? Não, N com I N com I, faz N Muito bem, Miguel Você, Luan P Muito bem Você, Pedro Você falou que o N com A faz N Na e o N com O? Não, N com A faz Na E N com E faz N O N com O faz Não, N de neném N N Muito bem, Pedro Amandinha, que pedacinho é esse? P Agora fala rápido Agora fala rápido Não, não é B não P Isso aí P Isso aí, P com o N Faz P Isso aí Você é Bernardo Má Muito bem Você é Miguel Alves No No Muito bem Muito bem Você é Miguel Silva Você É o M com I, faz Mi. Mi, muito bem! Você, Luan! Aqui, boto. Ó, só que eu tenho. A letrinha muda, Luan. O H com o faz o somzinho de... Da letrinha muda. Lembra que nós aprendemos que o H, ele é a letrinha muda. Então, só aparece o somzinho da segunda letrinha. Qual que é a segunda letrinha? Ó! Ó! Então, o H com o, ele faz o somzinho de... Ó! Né? Porque ele é uma letrinha muda, então a gente só escuta o somzinho da segunda letrinha. Muito bem, Luan! Pedro, você, que pedacinho é esse? Má, velho. Mim, mó, mu. Mu. Muito bem, Pedro! Amandinha, que pedacinho é esse? Muda. 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 Muda, a letrinha muda. A letrinha muda com U, faz o somzinho. Mu. 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 Muito bem! Bernardo, que pedacinho é esse? Mó. Joia! Miguel Alves, que pedacinho é esse? Jóia! Miguel Silva, que pedacinho é esse? M com E, faz M. Muito bem! Luan, que pedacinho é esse? Também da letrinha muda, olha, Luan! Luan? Fala pra gente, Jás, qual que é aqui, Luan? Luan, H com A faz? Faz. H com A, igual H com O, que você respondeu. H com O faz? H com A, muito bem, Luan! Isso aí! Pedro, que pedacinho é esse? Já? É, fala pra ti. Já! Muito bem, Pedro! Amandinha, que pedacinho é esse? Vai, responde? É, tem, tem. É, igual você falou da outra letrinha. É! Isso aí! Muito bem! Você vê que pedacinho é esse? Ju! Muito bem! Miguel Alves, que pedacinho é esse? Jóia! Jóia! Miguel Silva, que pedacinho é esse? Jó tá com O, faz Jó! Muito bem! Luan, que pedacinho é esse? Ó, J com I. Faz. J! 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 J com I! Muito bem! Agora o Tia Jice vai mostrar pra vocês os nomes, e aí vocês vão dizer aí presente, quando aparecer o seu nome, tá bom? Precente! Zóia! Please! Precente! Zóia! Zóia! Ah! Não, presente. Tirei! Presente! Zóia! Ah! Desente! Muito bem! Presente! Zóia! Muito bom! Então, hoje a nossa aula vai se encerrar por aqui. Mas, amanhã nós estaremos de volta no mesmo horário. Combinado? Tchau! Beijo! Tchau! 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 Beijo! Tchau, Luan! Tchau, Luan! Tchau, Luan! Ei, tias! Fiquem com Deus e até amanhã! Se Deus quiser! Até amanhã! Tchau! Tchau! Tchau, Luan! Tchau, Luan! Tchau, Luan! Eu que agradeço! Tchau! 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 Tchau, Luan! Tchau, Luan! Tchau! Tchau, Luan! Tchau, Luan! Obrigado.